Olá! Depois de dois anos fora do ar, está de volta o programa Laboratório de Imprensa e cheio de novidades para você. Hoje, vamos mostrar a história do curso em Montes Claros, a estrutura, os professores e as atividades desenvolvidas pelos estudantes nos projetos de extensão oferecidos pela faculdade. Então, não saia daí, porque o Laboratório de Imprensa já começou! O curso de jornalismo foi implantado há quase 10 anos em Montes Claros. De lá para cá, formaram 192 profissionais. Muitos estão no mercado de trabalho. A repórter Michelle Tondinelli mostra agora a satisfação de quem está e dos que começam a descobrir a profissão. Duas mulheres com algo em comum, o jornalismo. Uma é formada, a outra está no sétimo período do curso de comunicação social. De um lado, o Nilda Barbosa dos Santos, idade 30 anos, profissão operadora de telemarketing. Do outro, Fabíola Fugêncio Dourado, idade 27 anos, profissão jornalista. Fabíola trabalhou em televisão durante oito anos. Hoje, ela atua como assessora de imprensa. É responsável por tudo o que sai sobre assessorado na mídia. Atualmente, eu sou assessora política de um deputado, que é um trabalho que funciona de ponte mesmo entre os meios de comunicação e o meu assessorado, que é um político. Além de todo aquele trabalho convencional de uma assessoria, de fazer clipping, de mandar release das ações do deputado, que são relevantes para a imprensa. Além disso tudo, a gente funciona como relações públicas mesmo. Fabíola formou em jornalismo em 2001, pelo Crecifo Norte. Eu acho que a academia é de fundamental importância mesmo para a profissionalização, para você ter um diferencial. Eu não conseguiria ter a postura ética de textos. Assim como Fabíola Dourado, que estudou jornalismo na FNorte, Onilda também faz o curso. Em Montes Claros, a faculdade é a única que oferece graduação na área. Ela forma no fim do ano, mas já tem certeza em qual ramo pretende atuar. Eu pretendo seguir a área de comunicação interna, porque dentre todas as passagens de períodos do curso de jornalismo, os leques que ele abrange, a área de comunicação interna foi a área que mais me impressionou. Em Montes Claros, o curso de jornalismo foi autorizado pelo Ministério da Educação em 1997, mas as aulas iniciaram em 1998, com 50 alunos. O professor Elpidio Rocha é o atual coordenador. Bom, esse é um processo que a gente pode dizer que começou a partir de 2005, a partir do momento em que o curso se estabeleceu definitivamente nessa mudança de local do JK aqui para o bairro Melo. E a partir de 2006, quando nós começamos um processo de recuperação do conceito e da imagem do curso. Essa recuperação do conceito e da imagem está ligada a essa nova grade curricular, que incorpora disciplinas de relações públicas e publicidade, para formar um comunicador que a gente vai chamar de integrado, ou então com uma especificidade na chamada assessoria de comunicação, e uma recuperação de uma série de atividades e eventos que estavam um tanto quanto relegados. Com quase 10 anos de funcionamento, o curso formou 192 profissionais. Hoje, 152 estudantes aprendem na prática a teoria do jornalismo para encarar o mercado de trabalho. A gente pode aprender a teoria dentro das salas de aula, como acontece, e a gente tem a oportunidade de descer, vir para os laboratórios, e estar trabalhando o que a gente aprende nas salas de aula. A FUNOSTE, comparada às outras universidades de comunicação de Minas e do país, realmente está entre os laboratórios melhores dentre essas faculdades. Atualmente, 21 professores dão aula para o jornalismo. Monalisa Colares trabalha na faculdade desde o início, e acompanhou a evolução do curso ao longo dos anos. Vejo que a escola cresceu, amadureceu, aquele amadurecimento natural de qualquer curso. E me vejo também dentro desse amadurecimento, que eu acho bacana também, assim, eu perceber isso. Então, a história da FUNOSTE, de certa forma, é a minha história como profissional também. Outro incentivo para os alunos é a Semana da Comunicação. No ano passado, o evento teve participações importantes, como a do jornalista da Rede Globo, Marcelo Canelas. Em 2007, um encontro que reúne estudantes e profissionais da área, vem com novidades. Existem alguns nomes que já estão praticamente confirmados ou pré-confirmados, e algumas estrelas que vão trazer um referencial, um destaque maior em relação ao projeto. Nesse caso, a gente tem praticamente acertado a vinda do Caco Barcelos, né? E também já tem uns contatos junto com o ministro das Comunicações, o Hélio Costa, para também comparecer ao projeto. Já são 29 edições publicadas em mais de 4 anos. O Vidiverso, um dos projetos de extensão da faculdade, é o espaço certo para quem quer exercitar a arte de escrever. O jornal serve como exemplo de sucesso. O destino do jornal Vidiverso começa a ser decidido na reunião de pauta. É o momento de discussão das ideias apresentadas pelos estudantes. Há mais de 4 anos, muitas histórias são contadas pelas mãos de alunos que usam o Vidiverso para exercitarem a arte de escrever. É uma base que os alunos passam a ter de pauta, de apuração, e de redação e de responsabilidade em relação à produção do jornal mesmo. Que temos essa oportunidade de até errar e ser corrigidos pelos professores dentro da faculdade, facilita o momento em que seremos inseridos no mercado de trabalho, num outro jornal. Então, já levando essa bagagem da faculdade, fica mais tranquilo. Os acadêmicos de outros cursos também têm espaço no jornal. É aberto a todos os acadêmicos, não só os acadêmicos de jornalismo, mas aos acadêmicos dos outros cursos também, de letras, geografia, história, todos que estão aqui no prédio do São Luís e aos outros acadêmicos do curso de saúde. A primeira edição do Vidiverso tinha como destaque, na primeira página, uma charge do cartunista e então aluno do curso de jornalismo, Márcio Leite. Serviu também com o portfólio que eu tenho guardado, e também eu acho que rendeu frutos, porque depois vocês me chamaram para fazer a capa, né? Foi essa capa aqui que eu lancei, que eu acho que é isso aqui. O Vidiverso possibilita o estudante a enxergar além, a mostrar, a projetar o seu trabalho. Em mais de 10 anos de profissão, Márcio ganhou 33 prêmios, alguns internacionais. Este aqui foi um salão recente agora na Síria, certo? E aí eu ganhei também uma menção honrosa lá, esse aqui foi uma menção honrosa. Segundo ele, o contato com o Vidiverso durante a faculdade foi fundamental para o sucesso profissional. Foi muito importante, porque foi um meio de mostrar o meu trabalho para os alunos, para os meus colegas, para a comunidade, e o jornal é importante porque é um jornal laboratório, então você tem esse espaço. Para mim foi muito gratificante. Agora, vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer mais dois projetos de extensão. Um tem tudo a ver com o outro. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Laboratório de Imprensa. Vamos mostrar agora a adrenalina vivida pelos estudantes do quinto período de jornalismo para colocar a Rádio Corredor no ar. Eu e o repórter Roberto Andrade acompanhamos a agitação do trabalho dessa turma, que exige muita dedicação e responsabilidade. A correria começa nos bastidores. Os últimos detalhes são acertados minutos antes do programa Irawá. A programação da Rádio Corredor é feita pelos estudantes do quinto período de jornalismo. Cada um dos cinco grupos é responsável por um dia da semana. O novo técnico do cruzeiro, o paulista Dorival Júnior... Já veio da teoria, agora eles vêm fazer a prática. Essa prática é desenvolvida com um equipamento digital. Eles vão estar apresentando seu jornal para a Rádio Corredor, para o público que eles escolhem o público que quer atingir. O estilo do programa é variado e escolhido pelos alunos. O desta equipe é totalmente diferente dos outros. Boa noite, eu sou o Cássio Rodrigues. E eu sou o Rafael Bicarme, está no ar o programa Circuito Fechado. Agora são 8 horas e 39 minutos. Circuito Fechado. Aqui você pensa em cultura. Bom, esse estilo aqui é mais para trazer um pouco das histórias, né? História de novela, história de cultura. É um programa, na verdade, mais dedicado a contar um pouquinho de histórias. E a ideia tem dado certo. As pessoas têm achado muito interessante. O nosso professor, inclusive, ele achou muito interessante isso, porque a gente pode estar fazendo enquetes de assuntos que as pessoas sempre querem falar. A Rádio Corredor vai ao ar no intervalo das aulas desde outubro de 2002. O objetivo do projeto é incentivar a comunicação entre alunos, professores e funcionários dentro da faculdade. A professora Nádia Carla foi a responsável pelo projeto. Segundo ela, na época, a Rádio Corredor foi implantada em pouco tempo, mas acabou dando certo. Foi uma correria, porque eu entrei substituindo um professor que tinha saído e já entrei no final do semestre. Então eu já entrei, já falei para os alunos desse projeto, nós já fomos para o estúdio, já aprendendo na prática mesmo. Já redigíamos os textos, fazíamos os scripts. Então foi uma correria, mas uma correria que deu certo. O atual coordenador da Rádio Corredor, professor André Dias, acredita que a atividade prática ajuda a preparar o estudante para o mercado de trabalho. Pode ter certeza que os que se empenham, se comprometem com o projeto do Rádio Corredor, eles saem totalmente preparados para trabalhar em qualquer veículo de comunicação radiofônico. Eu sou Maria Fernanda Ruz. E eu sou o Lico Santos de Silva. Boa noite. Boa noite. Tchau. E um outro projeto que incentiva os alunos a aprender outras técnicas de radiojornalismo é desenvolvido na Rádio Expressão. Eles participam de todo o processo de produção. A Rádio Expressão foi criada há seis anos. Aqui são produzidos cerca de 12 programas. Os estilos são variados. Jornalístico. Montes Claros registrou mais um homicídio na cidade. Agora já são 37 assassinatos só neste ano. E entretenimento. E a primeira de hoje você confere na bela voz do artigo Gal Costa. São coisas nossas. Além do profissional formado, a Rádio Expressão abre espaço para o estagiário. Na verdade o estagiário está pronto para aprender. E quando se diz eu quero aprender, muda a situação. O estagiário hoje, principalmente os que estão conosco aqui na Rádio Expressão, eles estão nos passando uma forma muito legal de trabalhar. Rafael faz estágio na emissora há quatro meses. Ele comanda dois programas semanais e participa do diário em cima do fato. O programa é apresentado pelo jornalista Samuel Nunes e informa a população sobre o que acontece em Montes Claros e região. O programa veio com uma proposta de prestação de serviço, sobretudo com jornalismo para a comunidade. Que é jornalismo comunitário, onde as pessoas têm alcance, que não têm acesso à mídia eletrônica ou impressa, de alguma forma que vai ter. Durante o jornal, Rafael faz comentários sobre as principais notícias do dia. Tem muitas entidades aí que necessitam da ajuda, do apoio da comunidade e o asilo que está passando por dificuldades financeiras precisa mais ainda da população. O trabalho de Rafael Bicalho não é só comentar. O estagiário, que faz o quinto período de jornalismo, sai às ruas de Montes Claros para apurar notícias de interesse dos ouvintes. Assim que aparece alguma informação importante, ele entra imediatamente em contato com a produção do programa. O Anderson depois volta para a programação normal da rádio. Terminada a atividade na rua, Rafael retorna à emissora, onde faz uma avaliação dos trabalhos. Eu e Samuel Nunes, que apresentam o programa Em Cima do Fato, ele discute as pautas pertinentes, o que interessa mais. Porque como a rádio é comunitária, a gente tem que prestar esse serviço à sociedade. Expressão FM 104,9. A rádio para quem tem bom gosto. Nós ficamos por aqui. O Laboratório de Imprensa é um programa produzido pelos estudantes do Cresci, FUNorte. E vai ao ar uma vez por mês, sempre aos sábados, às 11 da manhã. Se você tem alguma sugestão, crítica ou dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção. O e-mail é laboratório de imprensa, arroba, tocadosfocas, ponto com. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro. E vamos fazer um abraço e até o nosso próximo encontro.